Música Era uma hora da tarde quando os médicos informaram a morte do jornalista Felipe Dal O empresário que estava na capital paulista realizando exames de rotina Sofreu um infarto logo após o almoço A notícia da morte do jornalista e empresário Felipe Dal pegou amigos e familiares de surpresa Ele sempre foi uma pessoa incansável, então até o último instante ele trabalhou e lutou pela rede amazônica e pela Amazônia Em 1968, Felipe Dal junto com Milton Cordeiro e Joaquim Margarido Fundou a Amazonas Publicidade que deu origem à rede amazônica de rádio e televisão Felipe Dal era o único sócio fundador da rede amazônica que estava vivo até hoje Olha, o doutor Felipe, ele era um empresário, mas antes de ser um empresário ele era um homem que sonhava O governador José Melo decretou três dias de luto oficial O prefeito de Manaus, Arthur Neto, também decretou sete dias de luto A morte de Felipe Dal também repercutiu em Brasília, onde recebeu homenagem O doutor Felipe cumpriu um papel importante na expansão e na divulgação da Amazônia O jornalista e empresário Felipe Dal nasceu em Manaus no dia 15 de dezembro de 1928 Viúvo de Madalena Acirdal, o empresário era pai de dois filhos, Felipe Dal Júnior e Cláudia Dal Paixão Após a notícia da morte do empresário, familiares e funcionários da rede amazônica se reuniram para prestar homenagem Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em relação à liberdade do mal Amém Amém